Mais um acidente de trânsito aqui no município de Rolim de Moura, no cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Barão de Melgaço. De acordo com as informações de testemunhas, o ciclista descia aqui pela rua Barão de Melgaço sentido ao bairro Boa Esperança e acabou se acidentando aquele cruzamento. Porém, de acordo com as informações de testemunhas aqui, enfim, são informações desencontradas, não se sabe se realmente o ciclista avançou a via preferencial ou se foi um carro que se chocou contra o ciclista. Mas o que se sabe é que ele acabou se ferindo, acabou caindo aqui e se ferindo. O corpo de bombeiros foi acionado, compareceu ao local e, de acordo com os bombeiros, ele sofreu apenas um corte na cabeça. Mas, mesmo assim, foi encaminhado para a unidade de pronto-atendimento, para atendimento médico. Porém, a perícia também veio ao local, mas as informações são essas. As testemunhas não têm certeza realmente do que aconteceu, né? Se foi realmente uma colisão entre carro e a bicicleta, se realmente ele avançou a via preferencial. Sabemos que apenas ele acabou se ferindo, a sua bicicleta ficou aqui, foi retirada agora pela Contran. O trânsito ficou por um tempo parado aqui, para que fosse feito o trabalho de atendimento ao ciclista. E ele foi encaminhado para a UPA, apenas com um corte na cabeça e escoriações pelo corpo. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.